Boletim do Atlético, oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília Chegando com as informações do Galo nesta segunda-feira e o Atlético mais uma vez deixou dois pontos escaparem jogando dentro de casa Na Arena MRV o Galo ontem recebeu o Atlético Goianiense e mais uma vez, é até repetitivo, mas a gente precisa falar Com 12 desfaltos, o técnico Gabriel Milito não teve jogadores que estão no departamento médico No caso, Everson, Rubens, Otávio, Alisson, Saravia, Lemos e também perdeu o Zaratio com dores no Pubs Ele foi preservado no jogo de ontem Além disso, Guilherme Arana, Alan Franco e Vargas estão na Copa América Gustavo Scarpa e Bruno Fux cumpriram suspensão Então foi um time mais uma vez bem remendado, montado pelo técnico Gabriel Milito Que teve ali um Atlético na trinca de zaga com o Mariano, Igor Rabelo e Rômulo Ele optou pelo Cadu fazendo um pouco mais o lado esquerdo O Paulo Vitor foi o substituto do Zaratio, é exemplo do que aconteceu no primeiro tempo contra o Internacional E o Palacios mais uma vez teve a oportunidade de começar na frente com o Paulinho e também com o Hulk O Galo saiu atrás no placar com o gol marcado pelo Luiz Fernando aos 11 minutos do primeiro tempo Mas a resposta veio rápida, já aos 23, Paulinho pegando uma sobra na área deixou tudo igual A questão é que o Atlético, depois do gol de empate, até teve algumas situações para voltar à frente no placar Para virar o jogo, mas o Atlético Goianiense também teve suas possibilidades E o goleiro Matheus Mendes fez algumas boas defesas Deu para perceber um certo desentrosamento do time do Galo por conta dessas ausências Muitos jogadores que não costumam frequentar o time titular Em alguns momentos o Galo até demorou se organizar frente a um Atlético Goianiense que também fez uma grande partida No segundo tempo o Hulk conseguiu criar uma boa possibilidade O Atlético conseguiu algumas finalizações, o goleiro Ronaldo fez boas intervenções Mas não foi o suficiente para sair com a vitória O Galo soma apenas um ponto jogando dentro de casa Tem apenas uma vitória na área NMRV nesse campeonato brasileiro Que foi contra o Cruzeiro na terceira rodada De lá para cá muitos empates, a derrota para o Palmeiras E o Galo cai em uma posição na tabela de classificação Agora é 11º com 18 pontos Sempre bom lembrar que o Atlético tem um jogo a menos a ser realizado Que é justamente contra o Grêmio Depois da partida, deu para a gente notar na entrevista coletiva O Gabriel Milito bastante incomodado com a situação Ele não teve aquela mesma tranquilidade de sempre na entrevista coletiva Se irritou ao ser perguntado sobre o banco de reservas Que ontem tinha só seis jogadores Ele foi perguntado por que não levar jogadores do Sub-20 E ele disse que não faz sentido levar jogadores que não serão utilizados Ele disse que os atletas do Sub-20 não estão prontos E que ele não vai levar jogador só para ocupar espaço no banco de reservas E ele disse que de fato não estava contente com o resultado Mas que vai recuperar as energias Para que o Atlético faça um grande jogo contra o Flamengo Na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, também na Arena MRV Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971 cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Lavras e em toda a região E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral Após a partida, a insatisfação não se deu apenas por parte do Milito Alguns jogadores também reclamaram da forma como o time jogou O Hulk disse que o Atlético precisa ser mais inteligente nesse tipo de jogo Que a bola tem que chegar até os jogadores que decidem Em caso, ele se referindo especialmente a ele, Paulinho E disse que o Atlético criou através de muito chutão Tocando muita bola de lado Que faltava velocidade nessa troca de passes Ele saiu irritado com a postura do setor de criação do Atlético O Milito, em contrapartida, na coletiva rebateu Disse que esse tipo de situação não deve ser dita em público E que os problemas, sim, têm que ser apontados Mas ditos internamente para não haver uma exposição do grupo Então, realmente, o empate não foi legal Deixou um clima chato pelo lado do Atlético Às vésperas desse jogo contra o Flamengo A preparação já foi iniciada nesta segunda-feira Gabriel Milito vai contar com as voltas do Bruno Fux e do Gustavo Scarpa Desta vez não perdeu ninguém por suspensão E fica no aguardo do Eduardo Vargas O Vargas faz nesta terça-feira O último jogo da seleção do Chile pela Copa América O Chile já foi eliminado E, se chegar a tempo, pode reforçar a lista de relacionados O Galo aguarda também pela situação do Otávio Está em transição, em recuperação de uma lesão na coxa Essas as informações do Atlético nesta segunda-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Salve System E Laboratório Santa Cecília